Buracos negros, as feras invisíveis estão entre as formações mais misteriosas e fascinantes que encontramos na vastidão do cosmos. Equipados com forças brutas, a gravidade desses monstros de massa é tão forte que nada pode escapar deles. Nem mesmo a luz, em vista dos enormes poderes inerentes aos buracos negros, pode-se pensar que os monstros da gravidade incorporam algo como máquinas de destruição cósmica, o que é só parcialmente verdade. É considerado certo que as formações bizarras adornam os centros de quase todas as galáxias e desempenham um papel central em seu desenvolvimento. Nossa Via Láctea não é exceção, o coração oculto que bate no centro de nossa galáxia leva o nome Sagitário à estrela. No vídeo de hoje, revelamos a história de pesquisa do nosso buraco negro e como especialistas conseguiram capturar o Colosso em filme pela primeira vez há alguns meses. Quer aprender mais sobre descobertas inovadoras e espetáculos incomparáveis do cosmos? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para não perder mais nenhum de nossos vídeos. Com seu like, você nos motiva e mostra que podemos mantê-lo engajado com o conteúdo de nossas postagens. ONÍVOROS COSMICOS Ninguém escapa das leis da física. Sem consciência disso, encontramos as regras fixas do universo em todos os aspectos da vida. Sejam animais, plantas ou humanos, tudo em nosso planeta permanece firme em sua superfície. A gravidade na Terra faz com que todos os corpos caiam coloquialmente para baixo, mais precisamente, em direção ao centro da Terra, e não a deriva no espaço. Para superar a chamada velocidade de escape e, portanto, também a atração gravitacional da Terra, temos que nos mover a mais de 10 km por segundo. Já no cosmos, porém, existem entidades que não deixam nada escapar depois de cair em suas garras. E com isso dizemos nada de fato. Nenhuma informação, nenhuma radiação ou nenhuma matéria pode cruzar o horizonte de eventos de um buraco negro de dentro para fora. O que cai na boca desses gigantes está definitivamente perdido. Pelo menos até conseguirmos provar a existência de buracos brancos, que poderiam cuspir a matéria devorada por buracos negros em outro lugar. Mas isso é outro assunto. Mas o que dá a esses colossos, que podem exceder a massa do Sol em milhões ou até bilhões de vezes, seu poder inigualável? As habilidades características dos buracos negros se devem à sua extrema compacidade. Se uma dessas entidades tivesse, por exemplo, a mesma massa do nosso Sol, teria um horizonte de eventos de 6 km de diâmetro. O diâmetro real de nossa estrela central é de impressionantes 1,4 milhão de quilômetros. Sabemos por buracos negros estelares relativamente pequenos que eles se formam quando uma estrela atinge um último estágio de sua vida. Assim que o combustível nuclear do corpo celeste seca, ele ejeta suas camadas externas em uma supernova explosiva. Como resultado, o núcleo estelar restante colapsa devido à sua própria pressão gravitacional e um objeto inigualavelmente compacto, o buraco negro estelar. No entanto, como seus pares significativamente mais massivos nascem, segue assunto de pesquisa até hoje. Dadas as forças terríveis inerentes aos buracos negros, pode-se pensar que estamos lidando com máquinas cósmicas de matar, o que é só parcialmente verdade. É fato que os monstros da gravidade destroem estrelas, planetas, bem como gigantescas nuvens de gás e poeira. No entanto, para que isso aconteça, esses objetos devem chegar perigosamente perto do horizonte de eventos do buraco negro. Fora desta zona da morte, o monstro de massa se comporta como um corpo totalmente comum, por isso pode ser orbitado por outros objetos celestes em trajetórias estáveis sem problemas. O horizonte de eventos visto de fora parece uma estrutura preta e opaca, com o espaço circundante sendo grotescamente distorcido pelo efeito de lente gravitacional. Como já citado, considera-se certo que buracos negros supermassivos decoram centros das galáxias e desempenham um papel fundamental em sua evolução. Como essa influência se dá em detalhes, porém, só será descoberto no futuro. Sagitário A Estrela É 1932, quando o físico americano Carl Jansky identifica uma fonte de rádio extremamente forte na constelação de Sagitário. A verdadeira origem dessa fonte sinistra seria revelada apenas durante anos de observações que começaram na década de 1990. Pela descoberta do buraco negro supermassivo no coração da Via Láctea, Andrea Gess e Reinhard Genzel acabaram por receber o Prêmio Nobel de Física. Sabemos que o coração oculto da Via Láctea excede a massa do Sol por fator de 4,1 milhões. Localizado a cerca de 26 mil anos-luz de nosso planeta natal, Sagitário A Estrela tem horizonte de eventos de 24 milhões de quilômetros de diâmetro. Em pesquisas, ficou claro que espetáculos notáveis ocorrem nos arredores do monstro de massa. Pouco após a virada do milênio, especialistas rastrearam a estrela S2, que está próxima a 17 bilhões de quilômetros de Sagitário A Estrela em sua jornada pelo espaço, e a uma velocidade orbital de até 5 mil quilômetros por segundo. Uma análise detalhada mostrou que S2 precisa de apenas 16,1 anos para orbitar totalmente o buraco negro. Nos anos seguintes, inúmeras estrelas seriam identificadas nos reinos do monstro de massa. Por exemplo, S4716 persegue o buraco negro em ritmo ainda mais rápido que S2, cobrindo quase 8 mil quilômetros por segundo. Os chamados objetos G também estão de volta aos holofotes. Em 2011, a nuvem de gás G2 foi adicionada aos mapas estelares. A estrutura de três vezes a massa da Terra aproximou-se do buraco negro a cerca de 25 bilhões de quilômetros, sendo abruptamente separada brilhando intensamente como resultado da radiação ultravioleta da estrela circundante. Até seis desses objetos G foram encontrados. Mas com o que de fato estamos lidando ainda é um mistério. Os objetos mostram algumas características típicas de nuvens de gás e poeira. Ao mesmo tempo, porém, sua dinâmica lembra o comportamento das estrelas. A ganhadora do Prêmio Nobel de Física, Andrea Gass, assume isso em relação ao fato de que os objetos G incorporam estrelas duplas, que estão prestes a se fundir. Enquanto falamos muito sobre o buraco negro no centro da Via Láctea no poste de hoje, não vamos esquecer que Sagitário à Estrela está em ótima companhia. A análise das explosões de brilho revelou que pode haver até 20 mil outros buracos negros orbitando seu par supermassiva há cerca de 70 anos-luz da estrutura central. Podemos dizer que buracos negros menores servem como garçons cósmicos. Esses objetos atraem aglomerados de estrelas e os levam em sua jornada pelo espaço direto para a boca de Sagitário à estrela. Marco fotográfico Em 2019, astrônomos puderam celebrar um novo marco na exploração espacial. Pela primeira vez na história, especialistas conseguiram capturar um buraco negro em imagem. Isso ocorreu graças ao Event Horizon Telescope, uma rede de oito radiotelescópios em quatro continentes diferentes. Cerca de três anos após a primeira imagem de M87, que está a cerca de 55 milhões de anos-luz de distância, chegou a hora de o nosso buraco negro se apresentar ao mundo. O marco pictório pôde ser alcançado com o Event Horizon Telescope. Dadas as características inerentes aos buracos negros, porém, surge uma questão. Como alguém fotografa um objeto que é em si invisível? Como já citado, a gravidade dos monstros de massa é tão grande que nem mesmo a luz pode escapar deles. A solução não se captura um buraco negro real em imagem, mas seus arredores imediatos. Como resultado, a estrutura invisível se revela na forma de um centro escuro cercado por um anel luminoso. Mas engana-se quem pensa que basta apertar o botão do obturador. Como parte de um gigantesco projeto internacional, os oito maiores radiotelescópios de nosso tempo foram combinados em uma única câmera. No processo, o complexo equipamento técnico coletou cerca de 3 petabytes e meio de informações, aproximadamente o equivalente a 100 milhões de clipes do TikTok. Além disso, essa quantidade gigantesca de dados foi combinada com supercomputadores especiais para criar um telescópio virtual com o diâmetro da Terra. Tem nitidez de detalhes tão incrível que poderia até fotografar uma laranja na superfície da lua da Terra. Desta forma, o buraco negro M87, ou melhor, seus arredores imediatos, também tornaram-se visíveis. O que é visível na imagem como um centro escuro é a chamada sombra. Essa sombra é cerca de duas vezes maior que o horizonte de eventos real, porque a luz é desviada em torno do monstro no centro devido à extrema força gravitacional, que nos permite maravilhar-se tanto com a frente quanto com a parte de trás da estrutura. O anel brilhante que envolve a sombra é feito de gás aquecido, girando em torno do monstro de gravidade. O chamado disco de acreção. De forma simples, seria o bufê cósmico de Sagitário à estrela. Essa área em forma de disco gira incessantemente em torno do buraco negro, transportando constantemente a matéria em direção ao centro. O quanto Albert Einstein estava à frente de seu tempo, fica claro se considerarmos que as observações dos cientistas realmente concordam com as previsões da teoria da relatividade geral. Isso é verdade tanto para a distorção prevista quanto para o tamanho do anel circundante. Agora é hora da sua opinião. O que você acha do poder irreprimível inerente aos buracos negros? E o que você achou da primeira imagem de Sagitário à estrela? Como sempre, escreva-nos suas sugestões e ideias sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Está afim de mais contribuições emocionantes sobre o espaço? Então dê uma olhada nos outros vídeos de nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das imagens nos créditos. Obrigado pelo seu interesse. Se cuide e até a próxima! E aí E aí Obrigado.